Agora chegou a hora da gente para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a Lorraine em França. A Lorraine tem informações para a gente sobre a Covid. Agora em a pouco, Lorraine, nós estávamos falando sobre os casos de Covid aqui em Três Lagoas. Infelizmente, nós começamos em 2022 tendo que noticiar novos casos. A cidade já registrando 43 casos confirmados somente neste mês de janeiro. E essa é a realidade do Estado. Infelizmente, os casos de Covid voltaram a acontecer, a ser registrados aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, em Campo Grande, até o prefeito da capital está com Covid. É isso, Lorraine? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você também e a todos que nos acompanham. É isso sim, viu? O prefeito de Campo Grande, Marcos Strad, testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito em uma rede social. Na publicação, Marquinhos diz que vai seguir trabalhando de casa, está sem sintoma e que já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19. Ele também fez um pedido para que as pessoas se vacinem e reforçou que a vacinação é a maior arma contra a Covid-19. E já que nós estamos falando de vacina, aproveitando o assunto, que vocês também estão repercutindo toda essa questão da Covid-19, do avanço da Covid-19 no Estado, a procura pelos imunizantes contra a Covid-19 em Campo Grande apresentou um pico nesta quarta-feira, viu? Nos últimos dois dias, mais de 8 mil pessoas passaram pelos locais de aplicação para receber alguma dose da vacina. Só ontem foram quase 4.500 pessoas que se vacinaram aqui na capital. E essa grande procura é o que esperam as autoridades de saúde, que vem reforçando aí a importância da vacinação. Isso por conta do aumento de casos do novo coronavírus e agora também de doenças respiratórias, como influenza H3N2 e a chamada fluorona, que é a infecção simultânea por Covid e também por influenza. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, divulgou no balanço de casos de influenza desta semana, que dos 25 casos confirmados de influenza, todos são da cepa H3N2. Essa cepa já matou aqui em Mato Grosso do Sul 6 pessoas em menos de 20 dias. Nos hospitais, há mais pessoas internadas com influenza do que com Covid-19, viu? Ao todo, são 49 pacientes que estão hospitalizados com H3N2 e 35 com Covid-19. Ontem, nós até falamos da lotação dos hospitais aqui em Campo Grande, das unidades de saúde, de pessoas que estão procurando esses locais com sintomas de Covid, com sintomas de gripe também, dessa cepa influenza. E a Prefeitura divulgou um dado dizendo que, por exemplo, no mês de dezembro, o aumento pela procura de unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs aqui na capital, passou aí, aumentou 425%. A gente tinha, antes de dezembro, cerca de 80 pessoas por dia procurando as unidades de saúde com sintomas gripais. E no mês passado, foram mais de 400 pessoas todos os dias procurando unidades de saúde aí, relatando algum sintoma de gripe, viu? E também a gente teve aqui na capital ontem um pico de pessoas procurando por testes de Covid-19. Os locais que oferecem ainda o teste gratuito registraram imensas filas de pessoas que estão aí buscando se testar contra o novo coronavírus, viu? Ana, situação bastante preocupante aqui na capital, também em todo o estado, com esses casos de Covid e também agora com os casos da gripe influenza H3N2.